Fala aí rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo de alegria, mais um vídeo de momento especial. Dessa vez eu tô saindo aqui da minha cidade pra levar esse rapazinho aqui nervoso pra uma cidade chamada Pedra Lavrada. Pedra Lavrada, na Paraíba, exatamente. Fica no interior da Paraíba. Eu vou levar esse rapaz aqui pra o nosso amigo José Lucas, né? Coisa linda. Ei, vamos pegar a estrada, bora aqui. Hoje o pai Rafa começou a acordar. Olha o Rabinho, olha o Rabinho, olha o Rabinho. Olha a vontade, olha a vontade. A vontade de pegar a estrada comigo, tá respondendo. Vamos pegar a estrada, porque hoje o Rafa acordou tarde. Porque o teu pai, o teu pai, a hora passou o teu pai. Ele falou com a gente muito tarde, já. Então por esse motivo, o Rafa dormiu pouco. E por esse motivo a gente tá saindo um pouco mais tarde. Mas mesmo assim, não vai deixar de entregar esse rapaz nervoso. Né? Vamos embora? Vamos pegar a estrada? Bora, 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 bora. Já no postilho de gasolina, olha quem que tá abastecendo. Sou eu mesmo, ó. Vendo aí que moral? Eu mesmo que tô abastecendo aqui, ó. Enquanto isso, o cornômetro aqui, ó. Não para de correr, essa é a pior parte. Enquanto o tanque tá enchendo lá pra gente pegar a estrada, que são 277 quilômetros que a gente vai pegar agora, que tem pra enfrentar. É... Eu conversei com o nosso cliente e ele falou uma história muito interessante sobre insegurança. E me fez lembrar agora, no momento que eu tava saindo de casa. Antigamente, eu não sei se todo mundo lembra, antigamente, do meu tempo, né? Na minha cidade, de São Lourenço da Mata, Pernambuco, é... Quando a gente saía de casa pra um lugar longe, a gente ia na casa do vizinho da frente, ia na casa do vizinho do lado, de trás, dos dois lados. E falava, olha, passa um olhinho aí na minha casa, por conta que eu vou dar uma saída, a casa vai ficar sozinha, passa um olhinho aí. Antes era assim, né, gente? Eu não sei se aí na sua cidade ainda existe isso. É por isso que eu tenho vários pastores belga, Malino. Ha, ha! Né? Por esse motivo. Por conta da insegurança. Por conta também que eu sinto falta de bons amigos, bons vizinhos. Ha, ha, ha! Já que eu não tenho bons vizinhos e bons amigos ao redor da minha casa, eu não só tenho um bom cão de guarda. Ha, ha, ha! Eu tenho pastores belga e Malino lá. Ha, ha! Então, gente, já rodamos 121 quilômetros. Já estamos se aproximando da metade do percurso. E hoje, ao chegar lá na casa do nosso cliente, a gente vai conhecer uma história bacana. Chegando lá, a gente vai bater um papo com o nosso cliente. E você vai saber uma das importâncias, um dos motivos do nosso cliente querer adquirir um pastor belga, Malino lá. Certo, gente? Então, chegando lá, você vai ver um detalhe muito importante. Ele vai contar uma história pra vocês. E a gente tá levando a solução do problema do cliente. Parte boa da viagem. Os lanchinhos da estrada, ó. Já, bota e caba. Tô lembrando do meu xará e amigo, de muitas datas, meu amigo Rafael, lá de Sonor. Sonor, Rafael, forte abraço. Vou fazer uma visitinha pra você, viu, meu amigo Rafael? Porque eu tô sabendo que tá na safra da jabuticaba. Nosso amigo Rafael, meu xará, tem um monte pra jabuticaba lá. Vou visitar. É, eu chego, viu, Rafa? Uma paradinha aqui, pra dar uma olhadinha no dog. Já tô aqui, gente. É... Um lugar rodeado de cactos natural. Tô aqui gravando pra você. Mastigando aqui a jabuticaba. Pra vocês acabarem de ver. Porque tem muita gente aí do Rio de Janeiro, São Paulo, que não vê isso aqui, ó. Que não vê essa coisa linda, natural. Vê que coisa linda, ó. Que você só encontra aqui, ó. No sertão. Ó a cruzinha linda, gente. Ó. Ó a cruzinha linda. Não é lindo? Os cactos natural aqui, ó. Pois é. Tem mais ali. Eu vou mostrar pra vocês. Agora aqui deve ter muita serpente. Esse lugar tem cara de ter... Tem cobra por aqui, Luiz Maria. Olha aqui mais, gente. Que coisa linda. Natural, na natureza aqui, ó. Ó que coisa linda. Quem gosta... Isso é pra quem gosta de planta, tá? Né? Ah, vou falar pra você que tá assistindo. Se você tivesse... Você que gosta de planta, se você morasse perto de mim, eu levava uma mudinha pra você. Levava, eu prometo. Eu gosto de você. Ó o bebezinho aqui. Parar pra beber, tomar uma aguinha. Já tá perto de casa. Já, meu lindo. Ó o rabinho, ó o rabinho dele. Tá perto de casa. Diga, eu não enjoei. Eu não enjoei. Aqui é os pastobelga de Malinois, no sertão. No meio da estrada. Bora pra gaiola? Bora pra gaiola? A gente já viu as plantinhas. A gente já comeu jabuticaba. Né? Eu tô aproveitando aqui. Tô tirando a casquinha. Antes de te entregar pra o teu dono. Antes de tu ir embora. Antes de tu ir embora, eu tô aqui aproveitando. Meu lindo, meu lindo. Vamos pra gaiolinha, bora? Rapaziada, já estamos pertinho. Aqui do nosso localização, do nosso cliente. Falta apenas 5,5 km pra chegar lá no nosso destino. Próxima parada será chegando lá na casa do nosso cliente. Vamos lá. Vamos embora. Eu acho que aqui nessa cidade... Eu vou perguntar isso aí. Eu acho que aqui na cidade é o primeiro pastobelga de Malinois. Que tá chegando aqui nessa cidade. Eu acho que é. Tá bom, tá isso aí. Vamos lá. Bem, já tô aqui na Rua Projetada 1. Na cidade de Pedra Lavrada. Espera a mocinha do GPS falar. Passei pelo primeiro cruzamento. Um abraço pra toda a galera aí de Pedra Lavrada, Paraíba. Trazendo um tom de guarda de qualidade aqui na cidade. E agora? Acho que entra aqui, ó. Entra aqui, é isso mesmo. Cheguei. Cheguei na casa do cliente. Vamos ligar pra ele pra ele receber a gente. Beleza? Olha só que momento lindo e especial. A chegada do filhote na casa do nosso cliente Lucas, Luan e o Léo. Muito bom. Cachorro lindo de verdade. Ele tá um pouco assustado que é o primeiro contato. Normal por conta da idade do filhote. Mas, eu fico feliz por conhecer a história dessa família, por conhecer eles. O pessoal me recebeu muito bem na sua casa. Entendeu? Estão convidados pra quando vim aqui no Recife, vim nos visitar. Grande abraço pro pessoal de todo o Cariri e regiões aí vizinhas. Então, é isso, gente. Tá aí. A entrega do filhote. Não esqueça, tá? A índole do cão é a consequência da sua criação. Ok? Já tô aqui na casa do nosso cliente Lucas e seus irmãos. Eu esqueci o nome, hein? Luan. Luan e... Rapaz, os caras tudo... Parece que é tudo... Tudo nasceu no mesmo dia. A cidade bem parecida. Cadê o cachorrão? Pega lá pra gente ver. E aí, Lucas? O que é que tu achaste do cachorro? Maravilhoso. Cachorro top. Né? Bonito. Mais bonito pessoalmente, né? Um sonho realizado. Não, cara. E o temperamento desse cachorro? Eu paro e dei uma paradinha no caminho pra... Pra dar... O melhor cachorro do mundo. Pra dar... O melhor cachorro do mundo. Me responde uma coisa. Eu acho que é o primeiro da cidade, né? É o primeiro da cidade. Quando vocês saem na rua com esse cachorro, adulto, lógico, todo mundo vai perguntar. Onde é que foi que comprou? Onde é que... Onde é que tem? Onde é que não tem? Vai ter gente que vai perguntar. Não, vai ter gente que vai perguntar se esse cachorro é mestiço de raposa. Não. É verdade. Pessoas que não conhecem, perguntam muito, parece uma raposa. Ontem à noite eu mostrando as fotos da minha mãe. Sei. Olha as raposinhas. Mas é, gente. É uma mistura de raposa com caranguejo. Esse cachorro. Que foi tudo trago lá pra soltar. Ele tá me mostrando um espaço bacana aqui. Sim, cara. Qual foi o motivo de tu querer adquirir aqui um pastor belga mais no lado? Qual foi o motivo? É, como eu já falei um tempo atrás, a gente foi assaltado dentro de casa. Os vagabundos pularam no muro da gente. Já faz um tempo já. Sim. E nossos amigos e parentes, até os vizinhos, perguntavam se a gente não tinha cachorro em casa. Todos perguntaram a gente se não tinha cachorro em casa. Aham. Já pensou assim, num lugar tão isolado. Muitas pessoas saem da cidade grande pra ir pra o interior, assim, já procurando paz, sossego, mas a bandidagem, a gente tá em tudo que for lugar, não é verdade? Eu tava falando até no vídeo aqui. Antigamente, no meu tempo que eu era criança, a gente ia passar dois dias fora. A gente ia na casa do vizinho da frente, de trás, do lado, e dizia, olha, dá uma olhadinha na casa que a gente vai passar dois dias fora. Dá uma olhadinha na casa. Antes era assim. Hoje é o contrário, cara. A gente, pra sair, pra passar dois dias fora de casa, a gente tem que sair escondido. Pra os vizinhos imaginarem que tem gente em casa. Porque eles mesmos, eles saem falando por aí e chegam na boca do bandido e o bandido tem que se aproveitar. Principalmente quando sabem que não tem cachorro. Não é verdade? Mas agora eu escolhi um cachorro do jeito que ele pediu, com o temperamento que ele procurava, fortíssimo. A gente vai ter que dar uma assistência pra esse cachorro, até porque você tem aves aqui. E o que a gente não quer é botar em risco a vida das suas galinhas. Ou então, não acontecer nenhum acidente aqui na sua casa e nem chegar ao ponto desse cachorro ser um cachorro dócil com todo mundo. Quer? Sim. E o nome dele, já pensaram já? Foi indústria. Mas depois a gente vai falar do nome desse rapazão ali daqui. Beleza, valeu. Obrigado, Rafael. É por esse motivo que eu não troco meu nordeste por nada. Ó meu Deus que coisa linda, vê? Na natureza solta aqui, vê? Que coisa linda. Mas é lindo, rapaz. Ei, tá vendo? Tá vendo porque eu não troco meu nordeste por você que mora aí perto da praia e tal. Aí não tem isso não, bicho feio. Sai daí. Viagem de volta. Mais uma entrega do nosso amigo Rafael do Canil São Severino, na cidade de Pedra Lavrada, Paraíba. No dia 5 de março de 2020, os cães amam seus amigos e mordem seus inimigos, bem diferente das pessoas, que são incapazes de sentir amor puro, e têm sempre que misturar amor e ódio em suas relações. Meu Senhor Deus, obrigado por mais um dia debaixo de tua proteção. Tchau, tchau.